Vamos lá para mais uma promoção de peso da Amazfit, gente, aqui o foco vai ser puramente Amazfit, com ênfases em alguns relógios como a Mi Band e também Halo, mas o foco mesmo vai ser em Amazfit e também um recado bem importante para vocês a respeito da importação. O que acontece? O Aliexpress aderiu à remessa conforme, como vocês bem sabem, só que ele não colocou em prática ainda, ou seja, quando colocar em prática, esses produtos aqui de R$500, de R$300, R$400, eles não vão entrar na categoria de R$50, tá bom? Então você vai ser taxado em 60% desses produtos mais os 17% de ICMS. A grande sacada do vídeo é justamente recomendar para vocês agora esses produtos que até chegam a R$1.000 aqui, por que, gente? Porque agora é a hora que dá para passar ainda, entendeu? Sem ser taxado, porque um produto desse não é pesado, ele é leve e levando em conta que a Aliexpress ainda não aderiu, não está entrando os 60% de imposto. Então, cara, aproveita se você quer comprar para vender, se você quer encher os estoques, claro, é aquela dica, gente, compre separadamente, tá? Faça uma compra aqui, espere um pouco, faça de novo e assim você pode estar evitando a taxação e os 60% de imposto que vai vir no futuro. Isso aqui é fato, gente. Eu mesmo estou aproveitando agora esses relógios da Amazfit que estão mais caros, né? Porque depois que entrar em vigor isso aqui, cara, esse relógio de R$2.500 aqui, por exemplo, né? Esse de R$1.000 aqui também, cara, vai entrar um imposto muito alto em cima, ele vai subir para R$1.600, é absurdo o aumento. Então, é agora, gente. É mais um aviso mesmo para você, não exclusivamente para a Amazfit, mas também placa de vídeo que eu vi bastante aqui em promoções. As lojas estão fazendo umas promoções interessantes justamente para amenizar um pouco o impacto da taxação, entendeu? Então, eles estão baixando o preço e agora é hora. Você pode aproveitar agora. Pode ser quando esse aqui não seja taxado, as chances estão altas também de taxa, vou deixar isso bem claro para vocês. Mas, você comprando desse, aplicando o cupom aqui, esse aqui tem R$100 aplicado, R$100 mais esses três aqui, que é um máximo de R$30, você aplica também. E você vai conseguir um desconto bem bacana e com as chances altas de não ser taxado também, porque ele é pequeno essa caixa. Basicamente isso, gente. Informações dadas, bora começar então com o Amazfit GTS 2 Mini, que eu trouxe no canal a respeito. Ele está com preço muito interessante. Lembrando que esse aqui é a versão padrão, não é aquela versão nova. Ele vai sair por R$244, um preço muito interessante. Quase até na faixa de R$190, na faixa de R$100, que relógios mais baratos chegam. Por exemplo, o Halo, que está aqui do lado também, que está muito bom o preço, exclusivamente o Halo RS3, já chegam nele para vocês. E, cara, é isso. Só não vai ter na cor preta, tá, gente? Ele vai ter na cor rosa e nessa cor aqui, verde musgo. Mas lembrando que ele tem tela AMOLED, 70 modo esporte, GPS, ATM. Cara, um ecossistema muito bom. Todos aqui da Amazfit, com aplicativo e conexão, é excelente, cara. Dispensa comentários. Agora vamos lá para o Amazfit GTR Mini. Esse aqui foi lançado há quatro meses atrás, se eu não me engano. Teve uma polêmica ali pelo preço dele. Eu achei muito alto quando foi lançado. Eu não trouxe no canal, sinceramente, porque eu esqueci o time, né? Passou o time, enfim. Ele vai estar por R$658, com esse cupom aqui de R$76, mais esses cupons aqui de R$30 off. Ou seja, ele vai sair para você aproximadamente, porque esse valor aqui varia muito, gente. Mas aproximadamente para você, cerca de R$30 off, menos... Aqui era R$75? Menos R$76, menos R$76. Cara, R$552 é um preço bem interessante também. Eu preferia que ele estivesse na casa dos R$400. Na minha opinião, ficaria mais interessante. Por quê? Porque ele tem 280 mAh de bateria. Eu acho que a bateria dele é muito baixa, para o padrão de preço que ele apresenta. Ele vai ter 5 ATM, que os aparelhos já têm. O Amazfit GTS 2 Mini, por exemplo. Ele vai ter tela AMOLED, o 5 ATM que eu já falei para vocês. A conexão aqui é muito boa. Ele é um ótimo relógio, gente. Ele é muito bom mesmo. Só que eu recomendo, por esse preço aqui, você pegar o GTR 2. Que você vai pagar aqui nele R$449, menos esse cupom aqui aplicado. Cara, ele vai ser para um preço muito, muito bom. Vamos fazer uma simulação rapidinha com vocês aqui. Então, vai ter esse preço aqui na promoção. Menos os R$30, menos os R$76. Cara, é absurdo, né? R$343 no Amazfit GTR 2. É muito, muito barato. Agora, sobre o cupom aqui, só tem que olhar aqui. Ele é ao máximo R$434. A promoção ainda vai entrar, viu? Com os cupons aplicados, cara, você vai ter um desconto aqui de mais ou menos R$100. Vai ser por R$340, gente. Na minha opinião, vale muito mais a pena você pegar o GTR 2 do que o GTR Mini. Vamos partir, então, rapidinho aqui para o GTR 3, também aproveitando. Ele vai ser uma evolução bacana do GTR 2. Vai estar com um preço muito bacana, R$500, mais esse cupom de R$30. Só não vai ter o cupom aqui que a loja dá, né? Esses cupons aqui, ó. Eu não achei, pessoal. Na verdade, tem a outra loja da Amazfit, que é oficial. Só que lá o preço está um pouquinho mais caro. Por isso que eu não coube, né? Então, aqui está mais barato. Opa, perdão. Aqui, ó. Aqui está mais barato se for colocar na balança, né? Somando tudo. Enfim, aqui partindo, então, para o T-Rex 2. É um relógio parrudo. Cara, focado para treino. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, ó. Ele vai ter uma bateria muito monstra. 24 dias de bateria. Miliamperes altíssimo mesmo. Tela AMOLED, 1.39 de tela. Vai ter memória interna. A bateria aqui com vocês. O que mais? Aqui não tem muitas informações. É, não vou me esticar muito, não, gente. Senão o vídeo vai ficar muito grande. A certificação aqui também para a água é muito bom. O que mais? Existência a gelo. É um relógio que vai durar bastante, tá? O nítese dele aqui poderoso também, de mil. Absurdo o brilho que esse relógio chega. Aqui a bateria, de novo, dando ênfase, ó. 45 dias do uso mais básico. Aqui 50 horas com tudo ativado. GPS, ligação. Cara, muito bom. E aquilo que eu falo para vocês. Esse relógio aqui, a partir do momento que a Aliexpress entrar nessa remessa nova, não vai estar por esse preço mais, tá, gente? Nunca mais mesmo. Vai aumentar. Vamos lá para o GTS 2. A mesma coisa. Cupom aqui de 30 off. Menos de R$400. Preço excelente. O GTS aqui é a nova versão, tá? A mesma coisa dos outros. Tem tela AMOLED, tem Alexa. Os outros também tem. Música aqui integrada. Aqui com armazenamento, tá? Para tocar música. Bateria longa. Apesar que o Pixel aqui eu não achei muito interessante não, certo? Pelo preço que ele oferece, eu esperava que fosse um pouco mais. Mas na prática é uma tela muito bonita. Apesar que esse aqui eu não peguei em mãos, tá? Eu vi por vídeos também. A Amazfit Band 7 também. Que, cara, é muito difícil tu ver ela. Abaixo dos R$200. Apesar que depois do remessa também, ela vai entrar só no SMS, tá? De 17%, já que ela não é acima de R$50 o preço da Band. Muito boa, aliás, viu? Bate de frente com a Mi Band 7 e a 8 também. Bate bastante pontos positivos. O ruim dessa Band aqui é o preço mesmo, cara. Eu preferi que ela estivesse por R$170. E ia com certeza ser a melhor de todas. E esse aqui é o GTS 4. E diferente dos outros, você não vai conseguir aplicar esse cupom aqui, tá? De R$153 a R$1.022, já que ele vai ficar por R$974. Você vai conseguir aplicar só o de R$30 e esse aqui de R$22. Vai ter um cupom mais ou menos aqui de R$50 aplicado. É a mesma coisa dos outros. Quando chegar a remessa, ele vai sair daqui rapidamente. Esse preço aqui vai quase dobrar. E pra finalizar aqui a Amazfit, esse aqui que eu... Enfim, pra quem quer mesmo, tá, gente? É mais um aviso. R$2.500, eu acho um preço muito absurdo pra um relógio. Mas que pra quem quer, pra quem tá interessado no Falcon, é interessante a hora agora, tá? Pra você pegar. Porque é a mesma coisa. Chegando remessa, ele vai ficar inviável. Pulando agora pra aparelhos que não é Amazfit, claro. A Mi Band 8. Que ela vai entrar no conforme também. Vai dar pra você pegar abaixo dos R$50. Ela vai estar por R$177. Com esse cupom aqui de R$10 off. Você vai conseguir pegar aproximadamente R$2. Ou seja, R$20 off. Pera aí aqui, ó. R$20 off, gente. Vai ficar abaixo dos R$150. Muito bom desconto, viu? E partindo pra Halo, então. O RS4 Plus. Apesar que esse aqui é só na cor rosa, tá? Mas é o mesmo preço dos outros. Muito interessante. R$178. Com aquele cupom lá. Vai sair basicamente o mesmo preço da Mi Band 8. Por R$150. Um Halo RS4 Plus, cara. É um preço que eu nunca vi ele chegar. Obviamente ele foi lançado um tempo já atrás. Mas, cara, R$150 é muito interessante. O RS3 também. Que diferente do RS4 Plus. Ele tem tela AMOLED. Perdão, ele tem o 5 ATM e o GPS incluso. Isso aqui é um recurso muito valioso. Por esse preço aqui eu achei só o Beyond 2. Que é o da Zblaze. Que chega bem perto o preço também. Mas, ó. R$150 off. Você vai ter um desconto aqui. De R$20 off. Então, ele vai sair por R$136, gente. É um preço muito abaixo. Por ter oferecido aqui. Por oferecer GPS, ATM e tela AMOLED. Muito bom. Apesar que a conexão aqui dos Halos não está muito boa, tá? Eles usam o Halo Fan. Mas, tirando isso, é excelente. E para finalizar o vídeo, então, com vocês. O Halo Solar Plus. R$183. A mesma coisa aqui. Você consegue pegar cupom de R$20 off. Aplicando esse cupom aqui de R$20 que ele vai ter. Ele vai sair por R$163. Um preço absurdo. Muito abaixo do que ele está praticando de costume. Eu nunca vi, aliás. Eu vou até comprar. Torcer para que não taxe, né? Um lembrete bem importante. Esses aqui que estão com modalidade Choice. A chance de taxar é maior também. Certo? Então, recomendo você pegar. E torcer mesmo para que não taxe. Para os que não tem modalidade Choice. Para mim, só taxou um só até agora. De R$40 que eu comprei, por exemplo. Os Choice taxaram já R$4 meu. Então, é essa balança que eu coloco para vocês. Choice está com mais chance de taxar do que o R$100, o selinho. E basicamente é isso, então. Essas aqui foram as promoções da Amazfit. Com preços excelentes. Eu recomendaria que vocês dessem uma olhada mais a fundo agora. E tentassem pegar um que você queira muito nessa faixa de R$500, R$400. Porque quando entrar em vigor a remessa conforme, não vai ter mais como você pegar por esse preço. Vai subir bem mais o valor. Basicamente é isso, então. O link de todos aqui vão estar na descrição. Foram outros Smartwatches que eu achar também. E é isso. Muito obrigado por quem viu esse vídeo. E até mais. Vamos lá. Obrigado.